E o que nós estamos chamando de buscar metas nobres? O que nós estamos chamando de buscar metas nobres? Qual é o resumo, vamos dizer assim, a tradução, vamos apertar a tecla SAP de buscar metas nobres. Significa conectar as suas escolhas diárias, observa, conectar as suas escolhas diárias com o seu senso de propósito geral. Então vamos imaginar o seguinte, você estabelece um propósito, você estabelece a tua missão, você estabelece a tua visão, você estabelece algo que você quer alcançar, como você quer ser visto, como você quer fazer tudo isso. Então observe o seguinte, vamos dar um exemplo aqui para que tudo isso fique muito claro. Quando a gente trouxe isso aqui, Desenvolve Brasil, isso aqui é um propósito. Isso aqui está diretamente ligado a um propósito, ok? Existe um propósito por trás disso aqui, existe um porquê disso aqui acontecer. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente pode chamar isso de uma meta nobre. Isso é uma meta nobre. E aí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte, uma vez que a gente desenhou isso aqui como um propósito, ok? Não confunda propósito com filantropia. Pode ser, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu posso ter um propósito e estar diretamente ligado a algo filantrópico, como eu posso ter um propósito que não está diretamente ligado a algo filantrópico, ok? Eu posso ganhar dinheiro através do meu processo, do meu propósito. Do meu processo não, do meu propósito. Eu posso, não tem problema nenhum. A questão é o que está por trás disso. É o que eu entrego com relação a isso. É o que eu agrego com relação a isso. É como se a gente falasse, vou usar uma palavra aqui para deixar isso mais claro. É o valor que está por trás daquilo que você faz, tá? O que é propósito? É o valor que está por trás daquilo que você faz. É o valor que está... E quando eu falo esse valor, não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de dinheiro. Não é isso aqui que nós estamos falando. Nós estamos falando de valor, valor ligado a benefício. Valor ligado a algo positivo que está por trás daquilo do seu propósito. E aí Se inscreva no canal.